E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Henrique HDG E hoje galera, eu tô com mais um vídeo Então galera, eu trago mais um vídeo pra vocês Leonan, contratado pelo Fortaleza Esporte Clube Então galera, eu separei um vídeo pra vocês dele 5 minutos de lances do Leonan, firmeza? Então fica aí, assiste o vídeo até o final E é nóis, tamo junto Bom O bote preciso pra tomar dele Quando ele preparava o pé direito pra fazer a inversão Cruzamento do Leonan, cabeçada do Flávio Neguete trabalha bonito, joga pra escanteio 8 minutos e meio, segundo tempo de jogo Ainda hoje pra você o troca de passes Logo após Santa Cruz e Atlético Mineiro Leonan, na bomba, tabela, bomba Pro gol na rede, pelo lado de fora com o desvio A gente brincava demais na época do rádio Principalmente, claro, né? Que dá pra dar aquele famoso me engana O cara que tem nome muito difícil Não pega muito na bola E olha o garo chegando, olha o garo chegando Tem o tiro Deu o rebote Gol Leonan Começou a jogada Deu um tapa na frente No rebote, tá bem esperto Leonan Leonan na cobrança da pauta Pro Gesiel De Carlos vai com ele Chaves protegeu Fez o passe mais atrás Foi muito bem o Leonan Vamos ver essa bela jogada lá do Luiz Eduardo Pro César Olhou pra dentro da área Cruzamento Leonan tira Aí o Keno, ó Puxou pro pé esquerdo O chute é forte Não deu pro Léo Moura Leonan afasta Natan lá dentro Vem Leonan Mateu direto Pegou o goleiro Deu um tapa O goleiro achei que ele pôs se segurar O goleiro acha que ele tem подropad Segura O goleiro achou O goleiro acha que ele tem Aveiro Logo NabucView Matafés api A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL